Se você faz parte dos 73% que disseram que não nessa pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram, então a sua saúde emocional está em risco e é por isso que você tem que assistir esse vídeo hoje. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda sempre. Muito prazer. Eu sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e nesse canal aqui todos os dias eu trago dicas naturais de saúde emocional para que você possa ficar emocionalmente forte, sempre focado em dicas naturais, em como você pode ficar com a mente fortalecida, controlando suas emoções e tem vídeos novos aqui todos os dias para que você fique bem emocionalmente. E para acompanhar todos esses vídeos é simples, você só precisa se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo dessa série O Manual do Ansioso e de todas as outras séries do nosso canal. Lembrando que quando chegarmos aos 200 mil inscritos e estamos bem pertinho, vou fazer uma live com sorteio de tratamentos, de remédios naturais, de e-books e para você participar é muito simples, basta se inscrever aqui no meu canal e também seguir o meu Instagram, arroba Joel Everton Rodrigo. Antes de eu rodar a vinheta, eu quero que você deixe aqui nos comentários o seguinte O que é que você faz que te deixa mais ansioso? Deixa aqui nos comentários para que eu possa saber e agora roda a vinheta. O abraço de hoje vai para Grade Silva Miranda que falou Gosto muito dos seus vídeos, muito obrigado aí minha amiga pelo seu comentário Eu vou abrir aqui a foto da pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram e na edição eu vou pedir para colocar aqui também a foto da pesquisa que eu fiz lá no meu Instagram e que eu postei nos stories também, fiz um vídeo lá no Instagram sobre isso onde eu fiz uma pesquisa perguntando se você já fez uma pausa para respirar hoje E aí no dia seguinte 73% das pessoas que participaram da pesquisa falaram que não e 27% das pessoas que participaram da pesquisa falaram que sim Eu sinceramente me surpreendi muito negativamente com a quantidade de pessoas que não tinham feito uma pausa para respirar naquele momento durante o dia Lembrando o seguinte, que essas pesquisas elas são feitas no Instagram e qualquer pessoa pode votar Então não foi um público selecionado que respondeu essa pesquisa de pessoas que fazem tratamentos emocionais e pessoas que não fazem Não, foi uma média geral de pessoas diferentes que responderam essa pesquisa O que significa que a maioria das pessoas não fazem pausas para respirar, para descansar ou para meditar durante o seu dia Veja bem, isso é muito, muito importante Se você quer ficar bem emocionalmente, se você quer controlar sua ansiedade você precisa a partir de hoje adquirir esse novo hábito que eu vou ensinar para você Antes eu quero dizer o seguinte, se você ainda não me segue no Instagram me siga lá, arroba joevertonrodrigo para que você possa participar dessas pesquisas para que você possa ver os posts, os stories que eu posto lá, beleza? E ainda vai estar concorrendo ao prêmio quando chegar aos 200 mil inscritos, beleza? Bom galera, você não é uma máquina Sendo assim, precisa de descanso Eu costumo dizer que até as máquinas precisam descansar Quando você faz uma pausa para que ela possa esfriar Quando você faz uma manutenção preventiva para que você possa lubrificar aquela máquina Até as máquinas precisam de pausas, de descanso, de manutenção O ser humano tem uma impressão de que ele é melhor do que uma máquina De que ele não precisa parar, não precisa descansar, não precisa fazer a sua manutenção preventiva para que ele não venha dar problema E acontece exatamente o que aconteceu nessa pesquisa A maioria das pessoas não fazem pausas durante o dia Se você fizer ao menos duas pausas de 5 minutos ao longo da sua jornada de trabalho Você vai perceber que sua produtividade vai aumentar muito A sua mente macaco, aquela que fica muito agitada, vai diminuir muito O seu nível de estresse vai diminuir muito Aí você pode estar se perguntando Mas Joe Everton, o que eu faço durante essas duas pausas de 5 minutos? Existem várias coisas e atividades que você pode fazer Para distrair a sua mente, para relaxar Que cada dia você pode diversificar Ver coisas que possam ser engraçadas para você E te fazer dar risada Porque isso libera muitas substâncias positivas dentro do seu corpo Você pode fazer alongamentos Você pode fazer meditação Simplesmente respirando de olhos fechados Você pode contemplar o momento presente Olhando por uma janela, por exemplo, olhando pássaros Você pode ouvir uma música Você pode conversar com alguém Você pode caminhar um pouco pelo local que você está trabalhando Você pode jogar uma água no rosto Então é infinita as possibilidades que você pode fazer Durante essa pausa que você solicitar de 5 minutos No mínimo duas vezes na sua jornada de trabalho Mas durante o dia inteiro Você pode fazer uma pausa antes de trabalhar Uma pausa depois que voltar Uma pausa na hora do almoço As pessoas não têm esse costume e esse hábito de descansar E elas procuram sempre fazer mais coisas Mais coisas, mais coisas Ocupar muito a mente E aí quando deita para dormir Está muito ansiosa, muito estressada Não consegue dormir direito No outro dia está cansado No outro dia está estressado no trabalho Isso vai virando uma bola de neve E as pessoas não percebem Que é tão simples o início de tudo isso Que você pode começar a controlar Então, se você faz parte dessas 73% das pessoas Que não fazem pausas para respirar durante o seu dia Comece a mudar isso a partir de hoje E depois de um mês Volte aqui nesse vídeo Deixe o vídeo salvo Compartilhe em algum lugar Mas deixe o vídeo salvo Compartilhe Guarde o link no seu WhatsApp Mande num grupo para que você possa ver depois Coloque aqui assistir mais tarde Salve o vídeo de alguma forma E daqui a um mês Volte aqui nesse vídeo E me fale Joéberton, eu pratiquei isso que você falou De fazer pausas durante o dia Pausas de 5 minutos No mínimo 2 vezes por dia E isso mudou na minha vida Eu tenho certeza que as mudanças Só vão ser para melhor E você vai vir aqui comentar coisas positivas Então não faça parte dessa pequena parcela Dessa grande parcela de 73% Faça parte das parcelas de 23% E por incrível que pareça Os 27% que votaram Que fazem pausas durante o dia A maioria são meus clientes do Método CDA Que me seguem no Instagram Que já estão acostumados com essas dicas Que eu dou lá no tratamento Inclusive se você quer conhecer o nosso tratamento emocional O Método CDA Pode clicar aqui Ser direcionado para o meu WhatsApp Você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp Sem precisar adicionar Ou você pode chamar nesse número aqui Que está aparecendo na tela Que eu vou conversar com você E te direcionar o nosso tratamento Que existe há mais de 10 anos O Método CDA ao longo desse tempo Vem transformando dezenas de pessoas Dezenas de vidas Naturalmente Online e presencial Em diversos países Aqui no Brasil De qualquer lugar você pode fazer E o suporte sou eu mesmo que presto Temos algumas vagas disponíveis Pode entrar em contato agora mesmo Lembrando que na descrição do vídeo Tem tratamentos, treinamentos e remédios naturais Se inscreva no nosso canal secundário Método CDA Oficial Te vejo amanhã No vídeo de amanhã a gente vai falar sobre Como saber que a minha ansiedade está diminuindo Essa foi a pergunta que me fizeram aqui No YouTube E eu vou responder para vocês amanhã Ao meio de 15 aqui no nosso canal Por hoje é isso Um forte abraço do Gilberto Rodrigo Nunca se esqueça O sucesso está na sua mente Eu te vejo no próximo vídeo Abraço e até lá Um abraço do Gilberto E aí E aí E aí E aí